salve salve aí galerinha ligado no canal profissão repórter prazer meu nome é lucas e antes de começar o vídeo pessoal vou pedir pra você que não é inscrito no canal que se inscreva no canal ative o sininho para receber notificação de novos vídeos que eu vou postar posteriormente e deixe seu like no vídeo para fortalecer o crescimento e desenvolvimento do meu trabalho lembrando que todos os dias às três e meia da tarde tem vídeo novo aqui no canal então fica de fora ativa o sininho se inscreve e deixa o like tá bom hoje pessoal recebi um vídeo aqui do edson feltrinho lado da califórnia mostrando como estão os mercados lá no país lá tá ao estado dele então quero compartilhar isso daí com vocês pra vocês é se basearem pra ver como que está com que ela a situação lá no exterior tá é por conta do coronavírus tá eu quero fazer uma ressalva aqui pessoal pedir pra vocês é se protegerem e passarem álcool gel na mão que se forem sair da rua sair na rua pegaram eu tô nos ferros dos ônibus a nos locais públicos é que o pessoal sempre coloca a mão sempre leva um álcool gel na bolsa tá e pra dentro de casa quando você chegar na sua casa sempre lava sua mão com um detergente tá isso daí já já neutraliza já o vírus supostamente você trouxe ele da rua tá bom então fica essa dica do canal profissão repórter e vamos lá pro vídeo lá colégio lá colégio lá na califórnia tá ele tá esperando aí pra mostrar como que tá os mercados lá como tá as compras como tá a população lá meu nome é lucas nacre e esse é o canal profissão repórter aqui diretamente da califórnia nos estados unidos tá a situação aqui já tá mais calma agora pode ver aqui que os mercados estão impondo um limite de duas de dois produtos por cliente né alguns produtos já estão já acabaram mas estão sendo repostos pode ver aqui que tem bastante água as pessoas estão pegando água aqui né coisas por exemplo até que eu achei engraçado é como pipocas por exemplo olha aqui ó a prateleira está bem vazia né ainda tem esse tipo de pipoca que já é já é pronto né mas aquelas de micro a ondas já estão bem já já as prateleiras também vazias outros produtos também você pode verificar aqui como por exemplo o arroz a prateleira do arroz aqui você pode ver que não tem mais não tem mais aqui o limite é de um por pessoa esse aqui no caso seria o limite de decidir esses produtos dessa prateleira aqui também pouco você percebe que a situação já está bem mais calma no primeiro dia do lockdown aqui nos estados unidos é o governador instituiu que as pessoas deveriam permanecer em casa e abastecer as suas dispensas então você naquele primeiro dia isso virou uma loucura os mercados estavam muito cheios não as coisas acabaram muito rápido mas agora você pode perceber que já foi tudo reposto aí tem bastante coisa inclusive a parte de cereais e não tinha mais você pode ver que está tudo cheio aqui agora as filas do mercado né dos caixas estão muito mais tranquilo você pode ver que tem poucas pessoas aqui no filme né outros produtos por exemplo como esses snacks nas salgadinhas e tudo ainda tem muito né falei foi tudo reposto né foi realmente aquela loucura do primeiro momento da primeira notícia quando o pessoal ocorreu para os mercados esvaziou as prateleiras mas agora já está tudo mais tranquilo né inclusive uma das coisas que ficou bem marcado aí nessa questão dessa epidemia foi foi a questão do papel higiênico né papel toalha papel higiênico que acabou você pode ver aí que as prateleiras aqui do papel higiênico estão bem vazias mas ainda tem bastante bastante ainda tem bastante não ainda tem alguns né guardanatos também você pode ver que tá aqui papel toalha mas já tá acabando provavelmente amanhã o caminhão já repõe aqui você vê as pessoas carregando os robos de papel higiênico pessoas usando máscaras o supermercado colocou papel higiênico aqui desse lado uma notícia interessante aqui para quem bebe uma bebida tem bastante aqui pode ver bebidas com vinhos lá atrás da geladeira cervejas né aqui outras bebidas destiladas mas também gatorade por exemplo né que aqui nos estados estados unidos custa muito barato olha só e papel higiênico então a situação aqui nos estados unidos aqui na califórnia mais especificamente na beia área de são francisco tá assim né rolos de papel higiênico ainda a gente pode encontrar aqui no mercado e a situação vai se normalizando por aqui nas ruas você já vê um movimento muito maior né pessoas já estão nas ruas já estão andando aí pelas ruas circulando mais mas evitando aí aglomerações e tentando manter aquela questão do dos seis aqui a gente fala six feet né que é seis pés de distância um do outro eu não sei até quando né ou até o quanto as pessoas estão respeitando essa distância mas a situação por enquanto é assim tá bom então fica por aqui edson feltrim diretamente da califórnia nos estados unidos aí para o profissão repórter um abraço a todos